Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então já chega deixando aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. A dica de hoje é pra você que tá precisando de uma renda extra. Já trabalhou de carteira assinada? Sabia que você pode ter saldo do FGTS retido? Na Caixa Econômica Federal, com a mais ágil, você antecipa até 10 anos desses valores retidos e recebe em até 24 horas. Faça agora a sua consulta, a sua simulação, o link vai tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora, vamos falar do Galo, trazer a primeira informação do vídeo que é a respeito de Matias Arátio, jogador muito aguardado pelos torcedores nessa temporada, que enfim foi liberado pelo departamento médico. É isso mesmo, o Atlético já divulgou nas suas redes sociais que o Arátio já está liberado do DM e já iniciou o processo de transição. Então, daqui a pouco, em pouco tempo, teremos o Arátio à disposição de Eduardo Cudê, podendo repetir nessa dupla que fez muito sucesso no time do Racing sendo campeões argentinos. O Arátio é aquele cara que eu coloco muita expectativa no meu campo, que realmente é um jogador diferenciado, é aquele cara que corre o tempo todo, que tem a característica ferrenha do Eduardo Cudê, não perde e pressiona, aparece dentro da área, em todos os lugares do campo, você vê o Matias Arátio. E agora recuperado, ele voltando a jogar, pegando um condicionamento físico, ele vai ser muito importante na sequência dessa temporada. Vamos mudar de assunto e trazer agora a informação referente ao atacante Ademir. Muita gente tá pegando no pé do jogador e, com razão, não conseguiu nesse início de temporada mostrar absolutamente nada. Ele que foi comprado, foi, na verdade, veio do time do América pro Galo, o Galo aguardou, assinou um pré-contrato com o jogador e o América ele destruía. Aqui no Galo, ele fez bons jogos, tem até alguns gols, tem assistências, mas não foi aquilo tudo que a gente esperava. O ano passado, a gente entendeu, todo o time do Galo caiu muito de produção, mas esse ano a gente espera um Ademir mais pronto, um Ademir que evolua, que consiga finalizar melhor, que consiga dar melhor espaço, acertar os dribles, acertar também as arrancadas. O grande problema é que no início da temporada, o Ademir não começou bem. Mais um ano que o Ademir não começa bem, né? E são diversas especulações em torno do jogador. Ele já recebeu sondagem, consulta do time de São Paulo, do Vasco, do Grêmio, do Internacional e diversas outras equipes. Agora, explodiu recentemente na rádio Itatiaia a informação de que Eduardo Cudê vetou uma boa proposta do futebol mexicano pelo jogador. É isso mesmo, acredite se quiser. Um time mexicano da Série A, né, lá do futebol, o que aconteceu? Ofereceu uma boa proposta, uma proposta até vantajosa financeiramente para o jogador e para o Galo, mas Eduardo Cudê fez questão de pedir o fico do jogador. Falou que ele vai ser importante, né, que ele vai evoluir, que vai dar oportunidade para ele. E a gente espera que o Eduardo Cudê esteja certo, porque o Ademir realmente está sentindo o peso da camisa, não consegue jogar, tem oportunidade, tem boa movimentação, chega na cara do gol, acaba chutando em cima do goleiro, chutando para fora, não consegue, né? Guarda, eu acho que o Ademir, na verdade, está faltando aquele gol. Sabe aquela boa sequência, né? Aquele gol, aquela boa jogada, aquela assistência, um belo drible, acho que está faltando o Ademir ligar. Quando ele ligar, aí sim eu acho que ele vai ser importante. Mas, né, eu gostaria de ter trago para vocês, de ter trazido para vocês, na verdade, essa informação, né, que o Galo rejeitou devido a pedido do Eduardo Cudê, uma boa proposta do futebol mexicano para levar o jogador. Ou seja, ele tem moral com o Cudê. Agora, resta saber que o treinador argentino vai conseguir, né, extrair do Ademir aquele que a gente viu no América. E a gente sabe, jogador nenhum desaprende a jogar futebol, mas o peso da camisa, às vezes, faz a diferença, não é verdade? Gostaria de pedir mais uma vez o seu like, que eu sei que muita gente esqueceu. Então, você que esqueceu, já curte, já se inscreve. Tem muita gente assistindo os vídeos e ainda não são inscritos. Galera, me dá essa moral, se inscreve no canal. Todo dia tem notícia nova para você aqui do Atlético. Vamos falar da última notícia e mais importante, que caiu como uma bomba nos bastidores lá no programa, os donos da bola. O que aconteceu? O Everton Guimarães revelando sobre a questão envolvendo o reforço. Todo mundo sabe, graveu um vídeo mais cedo falando sobre isso, né, que o Sarábia já está fechado com o Galo. Ele vai viajar para Belo Horizonte para fazer os exames sendo aprovado, assinando o contrato até o final de 2024. Quem quer saber mais detalhes a respeito dessa informação, eu gravei um vídeo, é o último vídeo aí no canal, é só clicar em vídeos, você vai ver lá a informação do Sarábia. Mas eu não quero falar do Sarábia, eu quero falar de outro jogador que está perto de chegar o Galo. Everton Guimarães revelou que o Atlético já está aceitando a contratação de um zagueiro e ele vai chegar antes da estreia da equipe na Libertadores, ou seja, já na próxima semana. Mas ele também soltou uma outra informação muito importante que você confere a partir de agora. Eu complementei com esses zagueiros, o Atlético tentou, mas o que pegou? Dinheiro, faltou dinheiro. Então, sem o dinheiro, o Atlético não conseguiu fazer como fez com outros, ó, fim de contrato e tal, dá para liberar agora, daí o cara vem. Só que o Cudê, bicho, o Cudê entende a situação financeira que o clube atravessa, que é muito difícil, mas por outro lado o Cudê fala, ó, vocês querem ganhar? Precisa ganhar, então tem que reforçar. Então, o Atlético está negociando, só que esse é no seu nome, o Sarábia, eu consegui o nome. Agora, o Atlético está negociando com o zagueiro e deve anunciá-lo, inclusive, antes da estreia na Copa Libertadores. Já é dia 22. E na janela da metade do ano, aí sim, os reforços mais graúdos viriam, porque aí, possivelmente, a SAF já estaria assinada. Então, como você viu nas palavras de Everton Guimarães, além desse zagueiro que está chegando nas próximas semanas, o Galo vai ter também reforços no meio da temporada. E, dessa vez, reforços mais graúdos, porque devido à chegada da SAF, o Galo já vai ter poder de investimento. Ou seja, para quem estava imaginando, assim como eu, que o Galo ia parar nesse lateral direito, ia parar também nesse zagueiro que está chegando? Não, o Galo pretende trazer alguns jogadores também na metade do ano. E, dessa vez, grandes contratações, grandes reforços. Claro, ainda não sei te dizer o peso desses reforços, se é um reforço nível Luizito Soares, ou se é um reforço não tão badalado assim, mas o Everton foi muito claro. Reforços graúdos podem chegar no Galo no meio da temporada. Quem você acha que pode chegar? Qual a posição que você buscaria para chegar no Galo, já pegando a camisa de titular? Comenta para mim aqui embaixo que é muito importante a sua opinião. Antes de sair do vídeo, já deixa aquele like, já se inscreve, e não esquece da grande oportunidade que a mais ágil está concedendo, de antecipar ter 10 anos do seu FGTS, e você receber em até 24 horas. Eu vou ficando por aqui, mas posso voltar a qualquer momento, com muito mais notícias do Galo, especialmente para você. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou ficando por aqui.